Quarta fila direto de Akkaju, bola pro Madson, cruzamento, fechou o Jorge Henrique, gol! Ludo rasco! Júlio do Santos, Madson, tudo de primeira, Jorge Henrique, sai da ponta, vem pro meio, fazendo exatamente como manda o manual dos caras que jogam pelas beiradas, quando vai pro lado, contrário, você tem que agredir a área. E aí a gente percebe a comemoração dos jogadores do Vasco, do Zinho, que tem sido.